Primeiro dia de aula, daqui a pouco começa, o pessoal animado. Eu tô nervosa, como sempre. Gente, agora eu vou fazer um tour por Águas de São Pedro, e aproveito e mostro um pouquinho pra vocês o Senac e da cidade. Olha isso, nem a arborizada não, a faculdade, né? Olha que delícia, tá no bondinho, os trenzinhos. A gente já fez um tour pela cidade, voltamos aqui pro canteiro central. A cidade é bem pequenininha, parece cidade de filme, tipo Gmarrow, bem pequenininha. Vamos roquendo a minha turma, na sala de aula prática. Doi, gente. Tô ficando o vale. Olha isso, muito legal. Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês o que vai sair daqui. Tchau. Tchau. Obrigado.